Oi gente, tô de volta com mais um vídeo pra vocês. O tema de hoje é eu vim trazer pra vocês produtos que eu terminei de usar, que eu usei até o final e quais eu compraria de novo, tá? Então eu trouxe vários produtos pra vocês de vários segmentos que eu terminei, que eu usei até o final, mas que não necessariamente eu compraria de novo, tá? Então eu vou começar com dois produtinhos de cor, tá? Primeiramente eu vou mostrar pra vocês esse sabonete cremoso exótico para o corpo na fragrância flor de ameixa do Boticário. Gente, essa fragrância é maravilhosa, vocês não tem noção. É muito cheiroso esse sabonete, incrível. Usei ele até o final, como vocês podem ver. Ele é um sabonete que rende muito, sabe? Então ele demorou pra acabar, eu custei acabar com esse sabonete, sabe? É lógico, também eu não usava todos os dias, eu usava mais em ocasiões especiais. Mas esse sabonete líquido, eu achei que ele deixou meu corpo super, minha pele super macia. Ele faz bastante espuma, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu olho muito em sabonete líquido, esse faz bastante espuma. Ele faz bastante espuma e deixou minha pele extremamente macia, fora o cheiro, gente, que é uma coisa assim, impressionante esse flor de ameixa. Maravilhoso, recomendo, super. Eu não compraria de novo, porque eu tenho outros pra poder testar, experimentar, eu estou com outros. Mas se eu tivesse que escolher algum, se eu tivesse sem nenhum número da roupa, eu tivesse que escolher algum, escolheria esse aqui sem dúvida nenhuma. Recomendo, é da linha Nativa Spa, do Boticário. Fantástico, muito, muito bom. Também do Boticário, ele já até apareceu um vídeo meu aqui de favoritos, que é o sabonete cremoso esfoliante nutritivo, da Nativa Spa também, na fragrância açaí, que é esse aqui. Ele é um esfoliante, gente, que tem os granos maiorzinhos, sabe? Ele não é ideal pra você usar todo dia, não. Ele não umas duas ou três vezes por semana, que ele é maiorzinho. Gente, mas vocês não têm noção. A pele fica extremamente macia com esse esfoliante. Fora o cheiro, gente, a fragrância de açaí da linha Nativa Spa do Boticário, pra mim é melhor. Eu gosto demais, ele tem, parece um cheiro de gelatina, assim, sabe? Uma coisa assim, maravilhosa. Você toma banho, o cheiro fica na casa inteira, sabe? Ele é fantástico. Um excelente esfoliante, amo, inclusive eu já tenho outro já, já tô com reserva já, porque esse esfoliante aqui eu não troco. Não fico sem, eu sou completamente apaixonada por ele e ele realmente é um que acaba, eu compro outro. Eu sempre, sempre que ele acaba, eu compro mais um já, porque eu não fico sem de jeito nenhum. É muito, muito bom. Agora, continuando no corpo, vamos falar desse sabonete aqui, tá? Que eu já falei dele no meu vídeo de favoritos, já tem resenha dele lá no meu Instagram, também resenha completa sobre ele. Que é um hidratante intensivo de aro corporal, chama Lipicar da La Roche-Posay. Lipicar Loção, é da marca La Roche-Posay. É, eu até falei no meu vídeo de favoritos sobre, gente, esse hidratante aqui, se você tem problema de sentir pele muito ressecada, pele sensível, que sofre nesse inverno, eu super recomendo pra você esse hidratante. Ele é maravilhoso. Ele, mesmo ele sendo um hidratante potente, ele não é grosso, não é oleoso, a pele absorve rapidamente, ele não tem cheiro de nada, então não briga com o seu perfume, enfim, ele é um hidratante, assim, que eu indico sem medo, e ele ainda tem água termal na fórmula, que é uma coisa maravilhosa também, né, gente? Então, assim, ele vem 200ml, que eu acho bastante, ele rende muito, tá? Eu tô usando ele já tem uns 3 meses já. Eu comecei a usar antes de esfriar bastante, como prevenção mesmo, e foi ótimo pra mim, que eu não tive problemas com ressecamento de pele, igual eu tive no ano passado. Ano passado eu deixei pra usar muito em cima da hora, hidratante, e a minha pele teve um ressecamento bem sério. Então, dessa vez eu fui preventiva, comecei a usar ele antes, e, gente, amor pra vida, já tem o outro já também, já tô com um fechadinho ali, que eu já vou abrir, que ele terminou essa semana, eu já vou abrir o outro, porque, realmente, amor pra vida, não fico sem mais. E recomendo muito. Agora, falando de cabelos, eu tenho dois produtos pra mostrar pra vocês. Primeiramente, é essa máscara da Sebastian, chama Sebastian Penetrate. Gente, essa máscara aqui é uma coisa, assim, maravilhosa. Pra mim, a minha máscara de cabelo favorita é essa daqui, sem dúvida nenhuma. Ela, eu só acho bem pouco, sabe, gente, isso aqui não rende muito, não, sendo muito sincera. Eu já tenho, já tenho até mais um já no estoque, eu não acho que rende muito, não, sabe? Mas é uma máscara que deixa o cabelo da gente extremamente macio. É um cheiro maravilhoso, perfume maravilhoso, muito, 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 muito bom. Então, deixa o cabelo super hidratado, porém, não fica pesado, não fica melecado, sabe? Eu sou, assim, apaixonada com essa máscara. Ele é um tratamento pra fortalecimento e reconstrução profunda do cabelo. E, realmente, quando eu uso ele, meu cabelo já dá uma outra vida. Quando eu vejo que meu cabelo tá murchinho, sem graça, ressecado, eu uso essa máscara e o resultado é imediato, gente. Na primeira aplicação, ele já muda seu cabelo, deixa seu cabelo super hidratado, brilhando. Ela é um pouco cara, sabe? Ela acho que é cento e poucos reais, essa de 150ml. Mas eu acho que vale cada centavo. Eu não fico sem mais. Eu tenho duas já no meu estoque de backup. Porque, realmente, essa máscara aqui, pra mim, é a que eu mais gosto. Eu uso outras, mas essa daqui eu não fico sem. Outra coisa que eu terminei, que eu uso já há bastante tempo, já terminei com vários, é essa máscara aqui, que é o Silicon Mix na versão bambu. Muita gente já conhece, tá? Ele, gente, ela é uma máscara que ela deixa o cabelo... Vocês podem ver que eu usei até o finalzinho, mas tem só um chorinho lá. E já terminei com vários, tá, gente? Esse não é o primeiro que eu termino, não. Eu já usei várias vezes. Essa máscara, gente, ela tem um cheiro maravilhoso. Ela deixa o cabelo super hidratado. Porém, é uma máscara que eu vejo ela mais como uma maquiagem. Ela não é uma hidratação profunda, ela não é um tratamento profundo. Porque se eu não der continuidade, não continuar usando ela por muitas aplicações, ele não dá um resultado a longo prazo. Entendeu? Então, eu vejo que é mais uma coisa assim, seu cabelo tá muito borocochô, você precisa lavar ele, que você tem um casamento, tem um evento, alguma festa que você quer que o cabelo esteja lindo. Aí você pode usar ele que realmente, seu cabelo vai ficar brilhando, vai ficar cheiroso e tudo mais. Mas eu não vejo grandes resultados como eu vejo na Sebastia. A Sebastia, ela trata mesmo meu cabelo. Meu cabelo dá uma revigorada quando eu uso ele em sequência, dá uma revigorada. Essa daqui não. Essa daqui, ela é mais uma maquiagem mesmo. Mas eu recomendo demais, sabe? Pro dia a dia, pra uso diário. Ela é maravilhosa, sabe? Ela é muito boa mesmo. Deixa o cabelo com uma textura muito gostosa. Então, assim, recomendo. E ela tem um preço super acessível. Dessa vez eu não vou repor porque eu tô realmente com outros produtos pra testar. Mas eu super recomendo essa daqui também pra você. Agora, falando de pele, gente. Há muito tempo atrás, eu já até gravei um vídeo de compras, que eu comprei esse Norma Derme Gel Purificante, da Vichy. Tá? É um sabonete pro rosto, né? É um gel. Ele é um gelzinho pro rosto. Que eu usei até o final. Gente, isso daqui dura. Sem brincadeira. Acho que isso daqui durou uns seis meses ou mais. Ele vem 400ml. Então, se você quer economia, minha amiga, vai nesse aqui. Porque esse aqui você vai ter produto pra muito tempo. Você vai investir. Ele custa uns 80 reais, desse tamanho de 400ml. Mas você pode esquecer da vida, minha amiga. Porque ele vai durar, ele vai durar. Ele durou tanto que eu comecei a ficar enjoada dele. Eu já tava doida pra testar outras coisas. Eu já tô até com um novo lá no meu banheiro. Que eu vou falar mais futuramente pra vocês. Eu vou testar mais. Mas ele não acabava de jeito nenhum, gente. Sério. Ele dura muito. Ele é perfeito pra quem tem pele oleosa. Porém, ele não deixa a pele toda craquelada. Igual muitos sabonetes que são pra pele oleosa. Eles deixam a pele muito ressecada. Esse não. Você lava, ele deixa a sensação de limpeza. Sem deixar muito ressecada. Ele é incrível, gente. Sem palavras. Amei demais. E ele é pra pele sensíveis também, tá? Então, se você tem a pele sensível, pode usar ele. Que você vai amar demais. Eu não vou comprar outro. Pelo que eu falei pra vocês. Que eu já estou com um outro de outra marca pra testar. Já no meu banheiro, já. Mas, é um que vai estar sempre assim, como meus favoritos da vida. Se um dia eu precisar de comprar e não quiser testar outro, eu vou nesse aqui com certeza. Agora, eu vou falar pra vocês, também falando de pele, de duas soluções micelares, tá? Eu estou aqui com dois vidrinhos. Que eu terminei e usei até o fim. Todos os dois. Esse daqui é da Avene, tá? É a água micelar da Avene. Eu gostei, tá, gente? Eu gostei dessa água micelar. Porém, eu achei que ela não tira muito bem a maquiagem dos olhos. Tudo bem. A água micelar não tem especificamente essa função. Apesar de que aqui na embalagem fala que é Cleaser and Makeup Remover. Quer dizer, ele então, ele teria que tirar a maquiagem também. Eu não achei que tira muito bem. Nem do rosto, nem dos olhos. Eu achei que ele funciona mais como um tônico, como limpeza da pele mesmo. Eu não achei que pra maquiagem serve, tá? Sendo assim, eu achei um produto excelente. Deixa a pele extremamente macia. De noite, se você passar e dormir com ele, sua pele acorda maravilhosa, com visto incrível. Só que, entre comprar uma dessa, que é só solução micelar mesmo, que eu não achei demaquilante, e comprar essa daqui da Bioderma, que é uma solução micelar também. Porém, ela tira toda a maquiagem, inclusive a dos olhos. Então, assim, se você for olhar a questão de custo-benefício. Elas custam praticamente o mesmo preço. Uma tem, deixa eu ver quantos ml. Todas duas têm 100 ml. Ambas têm 100 ml. Então, e custam basicamente o mesmo preço. Inclusive, essa daqui tem promoção agora. Eu vi que agora eles deram uma melhorada no preço. Ela diminuiu 10 reais. Ela custava por volta de uns 29, 90. Agora ela custa os 21, 90. Por aí. Então, assim, e essa eu achei bem mais completa. Porque ela tira a maquiagem dos olhos. Então, entre uma e outra, com certeza eu compraria essa aqui de novo. Inclusive, eu vou comprar. Tá? Eu já tô usando uma outra solução micelar de uma outra marca. Mas eu quero comprar esse aqui. Porque eu acho, achei fantástica. É um produto que eu quero ter dentro da minha bolsa. Quando eu for viajar, porque eu gosto de coisa prática, né? Eu já trato a minha pele ali e já retiro a maquiagem da minha pele também. Então, eu acho que em relação ao custo-benefício, a da Bioderma, ela é bem melhor. Mas a da Avene não deixa de ser um excelente produto, tá? Ela é muito bom com água micelar realmente. Deixa a pele muito hidratada. Mas pra quem procura um que seja mil utilidades, que já tira a maquiagem também, vai no da Bioderma. Tá bom? É... E pra finalizar, gente, eu... Uma vez eu fiz uma comprinha na Clinique e eu ganhei de brinde esse demaquilante que eu era doida pra testar. Que é o Take the Day Off. Que é um demaquilante bifásico da Clinique. Usei ele até o fim. Gente, esse demaquilante, sinceramente. Eu nunca usei uma coisa tão boa na minha vida, sabe? Eu... Realmente... Ele é caríssimo. Eu sei que a versão dele... A versão dele normal, que é grande, que é o... Deve ter por volta de um sangue nele. É bem caro. Bem caro. Mas eu vou falar pra vocês a verdade. É um demaquilante fantástico. Pensa naquele demaquilante que você põe um pouquinho no algodão, dá uma pressionada e ele tira tudo da sua maquiagem. Ele é realmente fantástico. Eu sempre ouvi dizer coisas maravilhosas a respeito do Take the Day Off. E realmente ele é tudo que dizem mesmo, sabe? Ainda bem que eu recebi essa amostra em que eu tive a oportunidade de testar. Talvez quando eu viajar pra fora do Brasil eu compre um na versão... Na versão regular, né? No tamanho regular. Mas eu achei incrível, gente, esse demaquilante. Eu recomendo demais. Se você tá indo pros Estados Unidos, vai passar no Dutfrit, tiver um preço melhor, pode investir nesse demaquilante. Porque ele é fantástico. Ele é muito, muito bom mesmo. E eu acredito que o custo-benefício lá fora vale a pena. Porque aqui no Brasil é muito caro. Mas você comprando lá fora, eu acredito que o custo-benefício seja muito bom, tá? E eu com certeza, esse eu compraria novamente. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo dos meus produtos terminados, tá? Falei pra vocês aqui um pouco, né? Do que eu compraria de novo. Me conta nos comentários aqui embaixo. O que vocês terminaram e compraram de novo. Comenta aqui embaixo produtos legais que vocês acham que vale a pena testar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Clica naquele sininho que tem do lado de inscrever-se pra você receber as notificações de quando tiver vídeo novo. Não deixe de deixar o seu like, o seu joinha. Porque isso me ajuda demais no meu trabalho, na divulgação dos meus vídeos. E isso me estimula também a fazer novos vídeos pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem sugestões também do que vocês querem ver por aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.